Usuários da Unidade de Saúde do Jardim Padovani, na Zona Norte, deram sim diversas goteiras no prédio. Funcionários tiveram que improvisar para conter a água. Para evitar que a água se espalhe pelo chão, os funcionários da Unidade de Saúde Padovani Vistabela, que fica na Zona Norte e Londrina, colocaram baldes e cestos gigantes de lixo. O risco de uma pessoa escorregar na hora de entrar ou sair é grande. E, por enquanto, o jeito foi improvisar, com panos e pedaços de papelões no sentido de evitar um acidente. O Poço de Saúde foi inaugurado em 2015 e é considerado novo em comparação com outras unidades. Quem procurou por um atendimento médico teve que tomar um cuidado diferenciado. A gente começa mais nos idosos, as mães com o filho no colo, aí é bem perigoso, né? O jeito é entrar no poço tomando cuidado. Sim. Quem procurou atendimento médico aqui hoje teve que ficar esperto nesse sentido. Ficar esperto. Ficar para não escorregar, né? Como é que você avalia essa situação? Ah, é complicado, né? Por causa que... Uma vergonha, por causa que foi feito recente e tal. Aí tá assim, né? Sua mãe tem que trazer os filhos aqui, perigo de cair, se machucar. E os idosos também, né? E o poço não faz tanto tempo assim que foi feito, né? Tem muitas goteiras demais, muito... Tá uma judiação. Procurar socorro aqui, atendimento médico, tá perigoso? Bastante. Ainda bem que já tá no posto, né? Se se machucar, já tá aqui. Por enquanto, os pacientes têm que tomar aquele cuidado diferenciado, aguardando o atendimento e desviando dos baldes, dos cestos e, ó, ligados nas plaquinhas, informando piso molhado. A coordenação da Unidade de Saúde Padovânia e Vistabela informou que, muito em breve, uma reforma será feita e um outro espaço vai ser alugado para realocar o atendimento à população desta região. Mas, por enquanto, nada pode ser feito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.